Manda um beijo pra vovó Carminha aqui, ó, fala Joga um beijo pra vovó Carminha Tá vendo, vovó? Ele tá falando que é pra você vir logo pra casa, vovó Você quer que a vovó Carminha venha logo? Você quer? É, você quer que a vovó Carminha venha logo? Sim, ó aí, vovó, sim Então manda um beijo pra vovó Carminha Um beijo, uma piscadinha charmosa A piscadinha aqui, olha a piscadinha que a vovó gosta Aí, vovó, só pra avisar que nós já estamos em casa, vovó Aqui, ó, lá tava frio, ó, lá jogando mais beijo, vovó, olha Muitos, 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 muitos beijo Olha lá, vovó, só pra avisar, vovó, que nós já estamos em casa Que ele tava muito frio, chovendo demais, vovó Olha aqui, que tempo bonito aqui, vovó Tempo azulzinho, aqui quente Olha aí, o nenê só de cuequinha, de camisetinha ali Tá vendo, vovó? É? É? Exato Ó, aqui as flores, tá falando A piscina aqui, vovó, olha Chegamos já em casa Então foi tudo bem nessa viagem, vovó Beijo, vovó Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau